Numa noite de estrelas Eu aproximei-me dela e a cinderela se virou para mim Fiquei apaixonado por ela e ainda estou assim A primeira vez que olhei para ti, deixei-me levar e me perdi É tão bom recordar o teu primeiro olhar para mim E aquelas borboletas que eu senti ainda topam corretas para ti É tão bom recordar o meu primeiro olhar Apaixonado por ti Apaixonado Apaixonado Fiquei apaixonado por ti Apaixonado 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 Eu estou apaixonado por ti Uma noite de estrelas e à luz das velas eu a conheci Uma amiga muito bela disse olha que ela me falou de ti Eu aproximei-me dela e a cinderela se virou para mim Fiquei apaixonado por ela e ainda estou assim A primeira vez que olhei para ti Deixei-me levar e me perdi É tão bom recordar o teu primeiro olhar para mim E aquelas borboletas que eu senti Ainda estou com corretas para ti É tão bom recordar o meu primeiro olhar Apaixonado por ti Apaixonado Apaixonado Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado por ti Apaixonado Apaixonado Eu sou apaixonado por ti Apaixonado por ti Amém Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei onde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Meu sono fui embora Pensar alguém que chora É bem assim que eu estou Só tu estás em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu olhar Não uso o meu pensar Estás me deixando louco Será que estás pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que choras para dormir Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito de amor Ouvindo o meu grito de amor Estou sozinho aqui Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei onde estou Não sei onde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram As luzes se apagaram Ouvindo o meu grito de amor Ouvindo o meu grito de amor Será que estás pensando em mim Será que choras para dormir Será que choras para dormir Amém É desse amor que sinto falta Pois esta dor quase me mata Faz-te o tempo que te perdi É o momento de voltares por mim Em meus braços poder-te dizer Meu amor eu te amo sem fim Tu és a razão do meu viver És tudo para mim Te amo, te amo demais Amor eu te amo Te amo, eu te quero Muito mais Do que te amo Perdoa-te por longe demais E agora eu te chamo Te amo, te amo demais Amor eu te amo Amor eu te amo É esse amor que mexe comigo Seja onde for, quero estar contigo És a mulher que me deixa louco Quero morrer Amando o teu corpo Em meus braços poder-te dizer Meu amor eu te amo Meu amor eu te amo Sem fim Agora fui longe demais E agora eu te chamo Te amo, te amo demais Amor eu te amo 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 Te amo, eu te quero Muito mais Do que te amo Perdoa-me Não fui longe demais Não fui longe demais Não fui longe demais E agora eu te chamo Te amo, te amo demais Amor eu te amo Vinte semanas Vinte semanas já chegou Vamos para a festa Rapaziada não há gente como esta E quem não dança Só uma coisa lhes resta Batam palmas Mas pois parado já não presta Chegou o bailão E toda a gente vai fazer tremer o chão Eu vou, eu vou Bater o pé ao rico desta canção Chegou o bailão E toda a gente vai fazer tremer o chão Chegou o bailão Eu vou, eu vou Não vai com o pé Vai com a palma da mão E toda a gente vai fazer tremer o chão Eu vou, eu vou Não vai com o pé Não vai com o pé, vai com a palma da mão Chegou o bailão Chegou o bailão E toda a gente vai com o bailão E toda a gente vai fazer tremer o chão E toda a gente vai fazer tremer o chão Eu vou, eu vou Não vai com o pé, vai com a palma da mão Chegou o bailão E toda a gente vai fazer tremer o chão Eu vou, eu vou Bater o pé ao rico desta canção Chegou o bailão E toda a gente vai fazer tremer o chão Eu vou, eu vou Não vai com o pé, vai com a palma da mão Não vai com o pé, vai com a palma da mão Não vai com o pé, vai com a palma da mão Não vai com o pé Vai com a palma da mão Eu estava muito triste Sentado numa praça sem ninguém para me amar Apareceu-me uma cigana Muito bonita, bacana, querendo-me ajudar Ela me olhou um sorrindo Dizendo eu estou sentindo no coração palpitar Eu sei que sou solitário Mas digo ao contrário, não quero te amar Na sua mãozinha esquerda Tinha um lencinho vermelho E sem medo me atirou Eu fiquei desesperado Muito doido e apaixonado Me chamando de amor Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou o meu sofrimento Eu te quero em casamento Para não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou o meu sofrimento Eu te quero em casamento Para não te ver solteira Sempre que brilha o sol Naquela praia Sinto o teu corpo vibrar Dentro de mim O teu respirar, a saudade, a loucura e, ai, o delírio, o estremeço Sempre cobriram o sol, sempre cobriram o sol, sempre cobriram o sol Sempre cobriram o sol, sempre cobriram o sol, sempre cobriram o sol Chega dessa paranoia de dizeres que eu tenho outra, porque assim vais ficar louca É demais o teu ciúme possessivo, não acreditas naquilo que eu digo Ligas a toda hora para saber com quem é que eu estou No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta Para, eu não consigo entender Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta Para, ou então vais me perder Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você É, 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 Hoje é o meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao teu lado Oh, ah, que dia fui Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Yeah, 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 eu diria feliz Nosso sonho de amor vai durar Mas para sempre eu vou te amar Yeah, 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 eu diria feliz Ah, 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 hoje é o meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao teu lado Oh, ah, 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 hoje é o meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Oh, ah, 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 ah Pelo morena da cabeça aos pés Na carapinha de traças e anéis Posso de selva e aceito vender Quero dançar com você Venha de Angola, Jamaica ou Guiné Tenha sabor de Brasil e café Morena és um pecado mortal Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou a farrear Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou a farrear Eu não, eu não, não vou querer parar Pelo morena da cabeça aos pés Da carapinha de traças e anéis Doce de selva e azeite de endê Quero dançar com você Venha de Angola, Jamaica ou Guiné Tenha sabor de Brasil e café Morena és um pecado mortal Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou a farrear Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou enfarriar Eu não, eu não, não vou querer parar Você bem sabe, eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai Se você vai partir para viver, por viver sem amor Oh, 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 não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a teus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão por ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Eu não lhe prometi um mar de rosas E se ela quer um beijinho Tenho de pedir com muito jeitinho Dou mais que um se for carinhosa Me entrego todo se ela for formosa Por todo lado o mundo vou cantar Mulher bonita está sempre a chegar Sapato alto, sensual, batom A dançar o som, a me conquistar Fiz que a mulher ela quer sair Ao outro lado também já quer ir Ao fim e ao cabo vamos nós nos três É festa outra vez, vamos festejar E se ela quer um beijinho Tenho de pedir com muito jeitinho Dou mais que um se for carinhosa Me entrego todo se ela for formosa E se ela quer um beijinho Tenho de pedir com muito jeitinho Dou mais que um se for carinhosa Me entrego todo se ela for formosa Música Por todo o lado onde eu vou cantar A alegria e magia no ar A pista toda a dançar o som A cantar o tom que a faz vibrar Mas com o olho ela está feliz Ao outro lado também já me diz Dá-me um beijinho cantor português Me testa outra vez, vamos festejar E se ela quer um beijinho Tem de pedir com muito jeitinho Ou mais que um se for carinhosa Me entrega tudo se ela for formosa E se ela quer um beijinho Tem de pedir com muito jeitinho Ou mais que um se for carinhosa Me entrega tudo se ela for formosa E se ela quer um beijinho E se ela quer um beijinho Tem de pedir com muito jeitinho Ou mais que um se for carinhosa Me entrega tudo se ela for formosa Ei, 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 ela é linda demais Ei, 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 eu digo na ponta do cais Ei, 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 ela é linda demais Ei, 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 eu digo na ponta do cais Noito do luar, foi tão especial Os dias após o Natal Peguei na sua mão junto às ondas do mar Fiz do porto o meu altar Pávido olhar, tímido sorrir Longe de imaginar o que estava para vir Tentavam o simbolo, choravam corações Em frente voavam aviões Ei, 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 ela é linda demais Ei, 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 perdida na ponta do cais Ei, 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 ela é linda demais Ei, 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 perdida na ponta do cais Noito do luar, foi tão especial Os dias após o Natal Peguei na sua mão junto às ondas do mar Fiz do porto o meu altar Pávido olhar, tímido sorrir Longe de imaginar o que estava para vir Tentavam o simbolo, choravam corações Em frente voavam aviões Ei, 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 ela é linda demais Ei, 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 perdida na ponta do cais Ei, 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 perdida na ponta do cais Ei, 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 ela é linda demais Ei, ei, perdido na ponta do cais Ei, ei, ela é linda demais Ei, ei, perdido na ponta do cais Perdido na ponta do cais Perdido na ponta do cais Perdi a minha rainha Entre as folhas do seu conto Peguei na minha varinha Para ver se há encontro Vou tentar fazer magia Para poder voltar a ver O sorriso que um dia Foi razão do meu viver Vou entrar no teu coração Para ver se te encontro ou não Acordar do meu beijador E trazer-te de volta, amor Onde estás, vida que eu tinha Volta atrás, volta a ser minha És a luz que eu preciso Nós dois no paraíso És a bela adolescida Perdeu-se o teu esplendor Prometo vou dar-te vida E arrancar-te essa dor Vou tentar fazer magia Reacender essa chama Reacender essa chama Reacender essa chama Volta atrás, volta a ser minha Volta atrás, volta a ser minha És a luz que eu preciso Nós dois no paraíso Reacender essa chama Reacender essa chama Vou entrar no teu coração Para ver se te encontro ou não Acordar do meu beijador E trazer-te de volta, amor Onde estás, vida que eu tinha Volta atrás, volta a ser minha És a luz que eu preciso Nós dois no paraíso És a luz que eu preciso Nós dois no paraíso Palavras de amor Levadas por vento A tua imagem Está no meu pensamento Ninguém nos tira esta dor Em as marcas do tempo O que nos falta é coragem Para dizer a verdade E enfrentar o momento Eu só quero dizer Eu só quero dizer-te Que ainda te amo E não te esqueci Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Sou louco por ti Tens que voltar Tens que voltar para mim Sem te ter É mais forte A esta dor do meu peito Eu quero estar a teu lado E ouvir-te dizer Te amo de qualquer jeito Te amo de qualquer jeito Ninguém nos tira Ninguém nos tira esta dor Ninguém nos tira esta dor Nem as marcas do tempo O que nos falta é coragem Para dizer a verdade E enfrentar o momento Eu só quero dizer-te Que ainda te amo E não te esqueci Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Sou louco por ti Tens que voltar para mim Sem te ter É mais forte esta dor No meu peito Eu quero estar a teu lado E ouvir-te dizer Te amo de qualquer jeito Eu só quero dizer-te Que ainda te amo E não te esqueci Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Sou louco por ti Tens que voltar para mim Sem te ter É mais forte esta dor No meu peito Eu quero estar a teu lado E ouvir-te dizer Te amo de qualquer jeito Eu só quero dizer-te Que ainda te amo E não te esqueci Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Sou louco por ti Tens que voltar para mim Sem te ter É mais forte esta dor No meu peito Eu quero estar a teu lado E ouvir-te dizer Diz amor de qualquer jeito E ouvir-te dizer Chega desse paranoia De dizeres que eu tenho outra Porque assim Vais ficar louca É demais o te ciúme possessivo Não acreditas Naquilo que eu digo Ligas-te toda a hora Para saber com quem é que eu estou No futebol No futebol com os amigos Ou em qualquer lugar Que eu vou Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem Se aguenta Para eu não consigo entender Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem Se aguenta Para ou então Vais me perder Chega desse paranoia De dizeres que eu tenho outra Porque assim Vais ficar louca É demais o te ciúme possessivo Não acreditas Naquilo que eu digo Ligas-te toda a hora Para saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos Ou em qualquer lugar Que eu vou Ciumenta Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem Se aguenta Para eu não consigo entender Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem Se aguenta Para ou então Vais me perder Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem Se aguenta Para eu não consigo entender Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem Se aguenta Para ou então Vais me perder Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem Se aguenta Para eu não consigo entender Ciumenta Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem Se aguenta Para ou então Vais me perder Ciumenta Ciumenta Feito louco na cidade com saudades de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela Que aprendi que a vida é ela Que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela Que aprendi que a vida é ela Que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu estou enlouquecendo Estou bebendo para esquecer Não sei nem me cuidar Longe de ti não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela Que aprendi que a vida é ela Que o amor dela sou eu Que o amor dela sou eu E se eu fosse eu E se eu fosse eu Não aguento mais A chuva que cai Não me deixe sair O rio transbordou O meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar O meu bem agonia Igual aos temporais Brilhas de casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar Eu sei Como dois mais um São três Não a vou buscar Eu sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais A chuva que cai A chuva que cai Não me deixe sair O rio transbordou O meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Brilhas de agonia Brigas de agonia Acontecem todo dia Acontecem todo dia Ela vai voltar Ela vai voltar Não me deixe Não é a primeira vez Não me deixe Que ela vai embora E ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não a vou buscar Eu sei que vai voltar Porque a gente se ama Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português E no final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o sol ganhar Há muito tempo que eu viajo por aí Levo saudade do nosso Portugal Percebo abraços e lágrimas sem fim Do imigrante longe da terra natal Mas todo mês ninguém nos pode tirar Uma ramboia para a maltinha dançar Tocas no bolso, fatiota sensual Vamos para a festa que amanhã Volta tudo ao normal No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português E no final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o sol ganhar No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português No final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o sol ganhar Há muito tempo que eu viajo por aí Levo saudade do nosso Portugal Levo saudade do nosso Portugal Percebo abraços e lágrimas sem fim Do imigrante longe da terra natal Mas todo mês ninguém nos pode tirar Uma ramboia para a maltinha dançar Notas no bolso, fatiota sensual Vamos para a festa que amanhã Volta tudo ao normal No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português No final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o sol ganhar No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português No final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o sol ganhar No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português No final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o sol ganhar No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português E no final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o sol ganhar Que a menina dos meus olhos Nunca venha me abandonar Adeus eu peço Que ache a minha casa de alegria e muita paz Adeus eu peço Que tu fiques comigo e não me deixes mais minha vida Adeus eu peço Que para dificuldade sempre encontres uma saída Adeus eu peço Pelos dias que teremos E as noites de paixão amor Adeus eu peço Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos teus filhos Adeus eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente Adeus eu peço Que o mal traia por terra e o bem se faça presente Adeus eu peço Um minuto mais de vida para te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida para te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida Adeus eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo teu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo teu E iluminando a nossa paixão Todos os dias a Deus eu peço Pelos dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus eu peço Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos teus filhos Adeus eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente Adeus eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus eu peço Oh minuto mais de vida para te dar E do coração inteiro me entregar Oh minuto mais de vida para te dar E do coração inteiro me entregar Oh minuto mais de vida Oh... Adeus eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo teu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo teu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo teu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo teu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus eu peço E se eu morrer que seja todo teu E se eu morrer que seja todo teu E se eu morrer que seja todo teu Uma da manhã Um toque Um brilho no olhar Dois da manhã Dois dedos de magia Às duas por três Quem sabe isto irá parar Quatro da manhã caindo No ar da lua lindo Não conta mais o chão E é fugindo Uma da manhã Vai bom Duas da manhã Vai bom Já três da manhã Vai bom Quatro da manhã Vai bom Cinco da manhã Vai bom Já três da manhã Vai bom Sete da manhã Vai bom Oito de manhã Vai bom Café da manhã Perdoas Sem saber Te virá depois Vai bom Uma da manhã Um toque Um brilho no olhar Dois da manhã Dois dedos de magia Às duas por três Quem sabe Um visto irá parar Quatro da manhã Está caindo O ar tão vindo Lindo Não conta mais o chão E é fugindo Uma da manhã Vai bom Duas da manhã Vai bom Já três da manhã Vai bom Quatro da manhã Vai bom Cinco da manhã Vai bom Já seis da manhã Vai bom Sete da manhã Vai bom Oito da manhã Vai bom Café da manhã Perdoas Sem saber Te virá depois Vai bom Adiô, adiô Ao fim do sério Dois da manhã Amor e amor Mas no livro Eu não vou falar Se o nosso amor Vim dar Só me ouvirás Cantar Adiô, adiô Ao fim do sério E ao fim do sério E ao fim do sério Amor e amor Mas no livro O meu amor O meu amor Este amor Não tem graves Fronteiras Barreras Moro em Brum É um mar É um rio É uma fonte Que nasce Dentro do mundo É o grito Do meu universo Das estrelas Pro meu regresso Onde sempre Esta música Paira no ar Adiô, adiô Ao fim do sério Amor e amor Amor e amor Mas no livro Eu não vou falar Se o nosso amor Fim dar Só me ouvirás Cantar Adiô, adiô Adiô, adiô Ao fim do sério And goodbye Amor e amor Mas no livro Love of my life Ao longe Contudo estivemos tão perto Do amor que julgamos tão certo Foi um sonho Foi um sonho mais Que por mim passou Um véu de brancura Se arrastou Junto do altar E ali ficou E ali ficou Tu nem sabes bem Quando eu te quis Com outro vais ser mais feliz Ali fiquei a recordar Oh Joana Oh Joana Sentir que estivemos tão perto Nos sonhos agora desperto Só não quero ouvir O sim te dirá Oh Joana Recordo agora Recordo agora os momentos Passaram os meus pensamentos Mas longe de mim Sei que o ficará Oh Joana Sentir que estivemos tão perto Dos sonhos agora desperto Só não quero ouvir O sim te dirá Oh Joana Recordo agora os momentos Passaram os meus pensamentos Mas longe de mim Sei que o ficará Era um mundo novo Um sonho de poeta Ir até ao fundo Cantar novas vitórias E erguer orgulhosas bandeiras Reviver aventuras Guerreiras Foram mil hipopeias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Pra Anari, Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macalhã E fui até Timor Já fui um conquistador Era todo um povo Guiado pelos céus Esperou-se pelo muro Seguindo os seus heróis Elevaram a luz da cultura Semearam a luz da cultura Foram mil hipopeias Vidas tão cheias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Pra Anari, Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macalhã E fui até Timor Já fui um conquistador Já fui ao Brasil Pra Anari, Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macalhã E fui até Timor Já fui um conquistador Já fui ao Brasil Pra Anari, Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macalhã E fui até Timor Já fui um conquistador Já fui ao Brasil Pra Anari, Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macalhã E fui até Timor Já fui um conquistador Fui um conquistador Fui um conquistador Fui um conquistador Boa noite, minha gente Boa noite, minha gente Olá, mulheres, primeiro Beijo as mulheres, primeiro Aos homens vai um abraço Desse amigo camacheiro Sou do Vale do Paraíso Nasci ao pé do Ribeiro A mim o frio não racha Nem o frio da camacha Camacha linda e querida Camacha linda e querida Saudades tenho de ti Saudades tenho de ti Do cheiro fresco da terra Das flores do meu jardim De gritar bem alto na serra Camacha és tudo para mim Ai me der a ser uma estrela Para estar mais perto de ti Bailaricos e cantares Bailaricos e cantares Sextos cheios de maçãs Sextos cheios de maçãs O nosso jogo de lenço E o galo a todas as manhãs A festa de São Lourenço O nosso santo padroeiro Manhãs de chuva e de vento E o apito do padeiro Que lindos sítios que tens Que lindos sítios que tens Leve-os sempre no coração Desde a Nudeira ao Rochão Amigos dos casais de além Salgados, Ribeiro, Serrão Por veredas se vai lá andando Sítio da Igreja e a Chavinha Até mesmo Ribeiro, Fernando Não te esqueço, linda Ribeirinha Camacheiros de todo o mundo Camacheiros de todo o mundo Venham visitar sua terra Venham visitar sua terra Família, vossos amigos Embora a nossa pobreza Aqui não há cem e abrigos Temos sempre a porta aberta Para os pobres e para os ricos Vos recebemos pela certa Camacha linda e querida Camacha linda e querida Saudades tenho de ti Adeus até qualquer dia Adeus até qualquer dia Prometo voltar aí Adeus até qualquer dia Obrigado.